Adoro mergulhar! É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes! Olhe! Uma estrela do mar! Que linda! Haha, Tibi! Procurando sereias de novo? Sereias... Hmm... não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Tibi, sereias não existem... O que? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere, é um tubarão dedê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão Submarina Encontrar a família Tubarão Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha, como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Haha, cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família Tubarão Bebê. Com licença, senhor Cavalo Marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora Golfinho, viu algum tubarão? Senhor Peixe Espada? Água Viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembre. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Hmm... Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão Bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do Mar. Paranguejo. Paranguejo, muito bem! Peixe Palhaço. Peixe Palhaço, como Nemo e seu pai. Ótimo! Peixe Cirurgião. Tartaruga marinha, elas vivem mais de cem anos Cavalo marinho, que lindo Água viva, cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Tubarão, que medo Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes Está um lindo dia para brincar na praia Olha, essa menina também quer jogar Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente, mais divertido Ih, ela levou a bola Não acredito Não é uma menina É uma sereia Fib, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS Groovy Bom dia, senhor cavalo marinho O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, senhor peixe-espada Por acaso, viu uma sereia? Senhora água viva Viu uma sereia nadando por aqui? Não Tubarões? Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças Calma Se tentarmos conversar com eles Alguém fala tubarones? Tubarões? Não E baleio? Tativa Mas acho que deu certo Ufa Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões Que trouxe três pratos de arroz Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola Sabem quem é? Eles sabem? Vamos segui-los É um galeão espanhol autêntico Ele afundou há séculos Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças É a sereia E ela tem seus próprios tesouros É, filho É a nossa bola Mas ela não quer devolver Para ela, é um tesouro E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos Vocês aceitam? Todos felizes Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos Haha, que aventura marinha legal nós tivemos hoje E aprendemos que o que não tem valor para uns Pode ser um grande tesouro para outros Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia Que o diga a Groovy Que comeu o seu e o da Phoebe Hora de sair Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério Que no fim pode chegar atrasada na escola Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo Sem congestionamentos Sem poluir E você ainda faz uma atividade esportiva Oh, não! O pneu está furado e estamos com muita pressa Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe Este é um mistério para um super detetive Groovy Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovy Hoje, no Mistério do Pneu Furado Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas Hum, o que temos aqui? Hum, três pistas A primeira parece uma pegada de cachorro A segunda de gente E a terceira de pássaro Por qual começamos, crianças? A primeira Vamos lá, então Primeira pista Pegadas de cachorro Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito Temos que interrogá-lo Groovy, transforme-se em um cachorro E pegue o osso dele Senhor cachorro Sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado Ele tem um álibi O coitado está preso por uma corrente Não consegue sair do jardim Nossa, está tarde Temos que andar logo A pista 1 não era boa Vamos à pista 2 Segunda pista Pegadas de gente Não temos tempo a perder Vamos em frente com a pista 3 Terceira pista Pegadas de pássaros Mistério resolvido Foi este pica-pau Que furou o pneu com o bico É Elementar É o cara Groovy Vamos lá, crianças Não temos tempo a perder O mistério foi resolvido Mas não o problema Não podemos usar o triciclo E vocês têm que chegar na escola Dentro do horário Estão pensando mesmo que eu? Ufa, nossa Crianças, lembrem-se Para chegar em qualquer lugar na hora É preciso sair com tempo suficiente Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho Não precisa de pistas Para saber que esta confusão Foi ideia da FIG Elementar Minhas queridas crianças Phoebe, o que você está comendo? Um donut? Onde você conseguiu? Hum, vamos ver O que tem dentro da sua lancheira? Phoebe, perceba o que seus pais Mas não tiveram tempo De ajudar a preparar? Tudo bem, Phoebe É normal trazer aquilo que mais gostamos Mas que não são muito saudáveis E você, Groovy? O que tem na sua? Ok Vamos aprender a preparar Uma lancheira saudável Brincando Veja Trouxe uma tábua com muitos alimentos Vocês saberiam dizer quais são bons E quais não são E colocá-los nas caixas correspondentes? Sabem mesmo? Ok, provem Lembrem-se Comida saudável na caixa da esquerda E a não saudável na da direita Pronta? 3, 2, 1 Vamos lá Uau, que rápido Mas vamos conferir Crianças, o que acham? Está tudo na caixa certa? Acho que você simplesmente botar em uma das caixas As coisas que gostam de comer E na outras que não gostam Não era essa a ideia Groovy, por que não ajuda ela? Mas, Groovy Estes não são brócolis de verdade Você precisa organizá-las E não comê-las O Groovy O Groovy não gosta mesmo de chocolate Eles não são nada saudáveis Exatamente, Phoebe Pirulitos também não são saudáveis Isso mesmo, Pops Iogurtes sem açúcar são saudáveis O que mais está nas caixas erradas, crianças? Sei que vocês conseguem Muito bem, Groovy Haha, Phoebe Não gosta da textura das bananas Porém, se as batermos Ela adora, certo? Bater as frutas é uma boa dica Para as crianças gostarem delas Então, está tudo certo agora? Muito bem, Pops Em casa, dedicamos muitos domingos Para fazer sobremesas saudáveis Para levar biscoitos e doces ao colégio Mas as dos supermercados Não são saudáveis Como ficaria, então? Nas comidas saudáveis Melancia, bananas e outras frutas Cenoura, brócoli, abobrinha E todos os outros legumes Além de iogurte natural E outros produtos de laticínios Como leite e queijo E as comidas ruins Biscoitos Barras de chocolate Sorvetes com açúcar E gorduras demais Batatas fritas E refrigerantes Mesmo os diets Não são saudáveis Melhor evitar Então, o que você colocaria em sua lancheira? Que lindo seu sanduíche integral Mas filho Em vez de suco É melhor comer a fruta toda Assim todas as propriedades São preservadas Se deixando super forte Que bom Groove é o melhor exemplo Para as crianças Ele simplesmente adora Comidas saudáveis Brincar de deixar as crianças Prepararem suas próprias lancheiras Escolhendo produtos saudáveis É a melhor maneira Delas comerem de tudo Hum, como os alimentos saudáveis São deliciosos Especialmente se compartilhados Com seus amigos Ah, está na hora de levantar Mas, tenho tanta pena de acordá-los Olha, uma aranhazinha Mas é uma aranha tão bonitinha Viu? Nem precisa se preocupar Seria Lucas a aranha? Que divertido Hmm, tenho uma ideia Groove Transforme-se em uma aranha gigante Poderíamos passear pela cidade Como o Homem-Aranha Viva! A cidade é nossa, crianças Que divertido Haha, parecemos super-heróis Oh, não Nós a assustamos Não fomos nós O filhotinho escapou Temos que ajudá-la A recuperar seu filhotinho Vamos lá, Groove Você está quase pegando ele Tente pegar pela guia Vamos tentar de novo Cuidado com a rua Está muito movimentada Vamos lá, Groove Mais uma vez Oh, não Haha, viva! Você conseguiu Muito bem, crianças Vocês são super-heróis bebês para ela Bom trabalho Todos nós que nos esforçamos Para sermos bons com os outros Somos super-heróis Phoebe e Groove Estão vivendo uma verdadeira aventura Mas o que eles não sabem É que há intrusos a bordo A famosa Ilha do Tesouro Estamos cada vez mais perto Oh, não Pegaram um único bote Querem chegar primeiro na ilha Para ficarem com todo o tesouro Groove, rápido Transforme-se em um bote também Só que é motor Rápido Haha, muito bem, Groove A corrida está muito emocionante Mas Groove acelera e demonstra do que é capaz Muito bem, campeões Oh, está gerando problemas A ilha não é deserta Não se preocupem, crianças Acharemos uma maneira de sair daqui Mas, Pops Onde você está indo? Olhem, pessoal Deve ser o chefe da tribo Pops Ele fez eles acreditarem que é o seu Deus Não dá para reclamar Graças ao Pops Eles estão nos tratando como reis Fip, não se assuste O pirata precisa de sua ajuda para escavar o tesouro Haha, crianças Logo saberemos o que há dentro O pirata tem um plano Todos têm que trabalhar juntos para conseguirmos o tesouro Oh, que lindo dia para Correr! Agora que todos estão perseguindo Pops Vocês podem escavar o tesouro Não sabem como fazer isso? Experimentem trabalhar todos juntos Uau! Trabalhando juntos vocês conseguiram Genial! Crianças, sei que todos têm muita vontade de saber o que há dentro da arca Mas antes Por que não vemos como vão Pops e o papagaio? Uf, eles conseguiram se esconder Graças a Deus Vamos voltar ao vilarejo Que tesouro haverá aí dentro? Outro chapéu de pirata? É um chapéu mágico É a sua namorada? Ela estava presa num chapéu por uma mágica pirata? E vocês a libertaram? Que bom! Corram! Vocês foram descobertos! Groovy! Precisamos escapar Transforme-se em um carrinho E vamos pelas dunas Esta história terminou bem Porque todos os heróis trabalharam juntos para conseguir o tesouro Lembrem-se crianças Quando não se consegue sozinhos Com os amigos Com certeza conseguiremos otos Música CIDERA